Fala galera, que acessa o M&A Sul, aqui com o Leonardo Macarrão, atleta da Chute Boxe. Ele que vai representar Balneário Camburu, fazendo a estreia dele oficial no UFC neste sábado aqui em Belo Horizonte, UFC 147. Fala pra gente, Macarrão, como é a expectativa aí de enfrentar o Thiago Bodão, atleta duríssimo, que conviveu com você dentro da casa do Tupi, né? A minha expectativa é a melhor possível, porque eu estou treinado, sou de uma equipe forte, entendeu? Então a minha ideia não poderia ser outra. E eu quero representar muito bem a Chute Boxe Balneário Camburu, Santa Catarina, lá e levar a Vitória pra casa lá e continuar a minha escada no UFC. E deixa aquele recado especial lá pra galera que tá torcendo por ti, os catarinenses, o pessoal do Sul lá, né? Eu preciso muito da oração de vocês, torce por mim, que a Vitória vai ser considerada todinha pra vocês lá. Sou do Sul, sou da galera e tamo aí, todo mundo junto aí no UFC 147. Antes de encerrar, você dizia lá no Tupi e anteriormente na sua carreira, nas entrevistas que você já deu, que a sua estratégia é o nocaute. Mantém isso? A estratégia sempre vai ser o nocaute, porque ela é a melhor que existe, né? A gente vai fazendo coisas, jogos até chegar a ele, mas a estratégia sempre é o nocaute. E a convivência na casa ali, uma pergunta que eu fiz também pro Vinícius Rina, né? Que conviveu com o Galeto e vai enfrentar o Galeto. Você conviveu com o Bodão, times adversários no caso. A convivência na casa deu pra estudar um pouco o jogo dele, analisar alguma coisa ou acaba que lá nem se pensa nisso? Não, ninguém estuda o jogo de ninguém lá, todo mundo faz seu próprio jogo, procura melhorar no que não é bom e mais ainda no que é bom. Então eu acho que a luta é igual pra todo mundo, a gente tem que só melhorar no que a gente não é bom e muito mais no que a gente é bom, é isso aí. E treinar com as suas feras na Vandere Silva e companheira, não sabe como é que foi lá? Show de bola, treinar com o Vandere Silva é um privilégio, aprender muitas coisas com ele e com todos os outros lutadores que estavam lá e professores também. É isso aí então galera, Leonardo Macarrão representando o Sul, UFC 147 contra Thiago Bodão. Próximo saldo, vamos acompanhar, uma boa sorte, uma boa luta pra você. Valeu galera.